Bom dia pessoal, tudo bem? Eu tô indo entregar um Logan que eu fiz a troca da embreagem ontem porque tava dando escorregamento O que que acontece? Ele tava com 100 mil quilômetros e a embreagem apresentava um desgaste bem avançado Eu até fiz um post ontem lá mas não apareceu no Instagram botei no stories lá, mas não apareceu Eu vou, depois de entregar o carro ali vou mostrar pra vocês o desgaste que aconteceu e por que que aconteceu com esse desgaste tão grande e o que que tava ocasionando no veículo Beleza? Essa é a embreagem do Logan 1.0 12 válvulas o motor SCE O que que acontece? O desgaste nela foi tão grande que atingiu o rebite no lado do platô Olha o que que aconteceu Chegou a abrir valos no platô Então isso aqui tava ocasionando escorregamento E no lado que tava com contato com o volante também já tinha um desgaste bem avançado Olha só, também já tava dando no limite Então o seguinte, se fez necessário a troca Essa embreagem não tinha condições Já tava danificando o problema no carro Já tava dando problemas, né? De escorregamento, né? Ou patinagem, né? Como a gente diz Ali dá pra ver bem, ó Outra coisa também, uma característica dessa embreagem em relação a outras, tá? A do 1.0 16, em relação a essa aqui Ela é uns 10mm mais larga a área de contato, né? Então essa é uma embreagem mais, vamos dizer assim De fácil desgaste, né? Em relação a do 1.0 16 Porque ela tem uma área de contato bem menor Duração boa, né? O que que acontece muitas vezes? Pra aumentar essa durabilidade da embreagem Evitar de arrancar em subida Segurando na embreagem O bom é utilizar o freio de mão Se você puxa o freio de mão Quando começa, sei lá Quando ele vai arrancar Você solta e não força a embreagem, entendeu? Se for só a embreagem e freio ali Como na autoescola ensinam Acaba desgastando mais o sistema E arrebenta com a embreagem Eu tô dentro do Megane aqui Que eu tô fazendo uma Uma manutenção nele Tô trocando as murchas Esse Megane é meu, né? Ele é um Megane 99RT, né? 1.6 8 válvulas Até bem complicadinho Tive que tirar o eixo traseiro dele Pra trocar as murchas Vou mostrar pra vocês O eixo do Megane, né? Tive que retirar ele Olha só Pra soltar as murchas, né? O que que acontece? Esse carro aqui Ele não tem molas Ele tem uma barra de torção, ó Bipartida Uma pra que ele é pro lado direito E outra pro lado esquerdo O que que acontece? Tem que prestar muita atenção Nessas estrias aqui, ó Se modificar as estrias O carro pode ficar torto, entendeu? Então tem que fazer uma marcação No desmontar É... Bem complicadinho Dá um trabalho Principalmente porque as murchas ficam agarradas, né? E não tem como soltar Só cortando E tirando na força bruta, né? Na marreta Vou ter que retirar São essas duas aqui, ó Ali dentro Deixa eu acender Deixa eu ligar a lâmpada ali pra aparecer Essa aqui dentro, ó São duas buchas Desse lado Do lado direito E do lado esquerdo, né? Essa é do lado direito, ó Essa aqui já tá estourada Então eu vou trocar as duas É bem complicadinho Dá trabalho Eu vou ter que levar num torneiro Pra retirar essas buchas Porque não sai Enfim Bastante serviço pra amanhã Gostado demais desse vídeo, né? Que começou no Logan 2020 E terminou no Megane 99 Sugestões de vídeos Podem colocar nos comentários Ou pelo Instagram No arroba Obrigado